Na noite desta quinta-feira, diretores e funcionários do Hospital Nossa Senhora das Dores participaram da primeira corrida do CIPAT, dentro da programação da Semana Interna de Prevenção do Acidente do Trabalho. Além dessa interação, é quebrar essa ideia de que o hospital só trabalha, só cuida de doenças. O hospital também está voltado para poder cuidar da saúde, da prevenção. Quando você faz essa prevenção, você tem menos pessoas dentro do hospital. E nós estamos realizando essa primeira corrida justamente para poder contemplar, valorizar esse funcionário nosso. No dia a dia deles, com essa dinâmica toda, com esse estresse do hospital, a gente preocupado também com a saúde deles, a gente resolveu promover esse primeiro evento de tantos outros que virão para eles. Como surgiu essa ideia de realizar essa corrida, que é um evento atrativo para os funcionários, ao mesmo tempo trazendo à tona essa preocupação com fórmulas de evitar o acidente no trabalho? É isso aí, a gente tem essa Semana da CIPAT, onde a gente trabalha, a gente tira uma semana para poder fazer todo um diagnóstico, uma análise de como foi o nosso ano em termos de segurança no trabalho. E essa ideia partiu da equipe multidisciplinar, da nossa turma que cuida da segurança, nossa turma do SESMIT, que implantaram essa sementinha e evoluíram com a ideia, certo? E até chegar nessa realização. Como que está a adesão, a participação dos funcionários nessa semana de prevenção contra o acidente? Todas as palestras, todos os dias a gente tem um evento de oito ao meio-dia e algumas palestras à tarde. Todas elas estão ficando lotadas, certo? Todo o hospital tem comparecido em massa, a gente está liberando todo o pessoal para poder ir ver as palestras que trata da área, onde vem palestra de psicologia, palestra da área cardíaca, palestra de urologista e assim por diante. Todas as áreas, todas as especialidades têm nos apoiado lá, os médicos do corpo clínico nos apoiado fazendo a sua palestra dentro da sua área de atuação. E desta corrida pode nascer aí o interesse dos funcionários, pode despertar o interesse da prática continuada da atividade esportiva? Não, sem dúvida. Apesar de que a maioria dos nossos funcionários já são atletas. Aqui nós temos corredores, jogadores de futebol, entre outros, praticando de outros esportes. E é claro que tem aquela turminha que não é muito adepto, ou que não tem tempo, não acha tempo. E a gente está tentando trazer essa turminha que fica um pouco mais ansiosa no quesito do esporte para poder fazer com que eles pratiquem isso com mais frequência. E a gente, igual eu já falei, nós vamos tentar fazer com que isso se repita, certo? Todo ano, principalmente, e um pouco mais frequente durante o ano aí. Eu estou vendo aqui o provedor participando, além de colocar a ideia para os funcionários, participando e mostrando para eles na prática como fazer. Ah, sim. Eu não sou um esportista, né? Já tive a minha época. Mas esse básico aí, eu não vou acompanhá-los correndo, mas uma caminhadazinha a gente dá. E acho que a gente aprende muito, por exemplo, se a gente puder ajudar e estiver com ele, e é interesse nosso também, representando aqui a mesa administrativa e nosso presidente, essa interação, certo? Da diretoria e da administração com os funcionários. A largada foi no Centro Esportivo do Ivipa, para onde os participantes retornaram após percorrerem várias ruas da região central. Ah, para mim foi bom demais. Foi muito... sou muito grata de estar aqui hoje participando, né? Porque tem três meses que eu estou de volta, estive dois anos, dois dias passados, tratamento de câncer, mas graças a Deus, Deus me curou. Então hoje eu estou feliz demais participando com essa turma aqui, ó. Para mim a maior felicidade, a maior satisfação, estar aqui bem com saúde, graças a Deus, poder participar. Uma vitória na saúde e uma vitória no esporte, completando aí o percurso da corrida. E isso, a CIPA 2016, né? Muito bom mesmo, muito gratificante. A sensação de participar dessa campanha de prevenção contra o acidente. É muito grande. Eu incentivo a todos vocês aí sedentários, dentro de casa, aí uma preguiça, né? Tipo assim, começa a fazer a caminhada e para. Vamos lá, gente. Vamos para a caminhada. Vamos perder o quilinho. Vamos ficar mais esbelto, né? Disposto, disposto para trabalhar, para exercitar. Muito bom. É um momento importante de integração entre os funcionários, entre a gestão administrativa do hospital, onde nós podemos conviver com os nossos colaboradores, fazer uma atividade física, corrida, que é importante. E é isso. Estou satisfeito de participar e ficar em segundo lugar. O interessante que a gente está notando aqui é essa integração entre o corpo administrativo e os funcionários. É. Por ser uma instituição filantrópica e que a gente pesa pelo trabalho social, então existe mesmo esse compromisso da alta gestão com os colaboradores. A importância e reconhecimento pelo trabalho que desenvolve no Sistema Único de Saúde de Itabira e do município. Como foi participar aí dessa corrida que está dentro da programação aí da CIPAC? Essa corrida foi uma novidade. Esse ano foi a primeira vez que aconteceu esse evento da corrida. Estou satisfeito de participar. Espero que no ano que vem tenha mais participantes. E com certeza estarei novamente aqui. Maria Aparecida, como é que está sendo para você participar dessa festa bonita aqui hoje? É muito gratificante. É uma bênção. É maravilhoso. É fundamental. É muito importante para todos nós. Além de ser uma festa, uma campanha de prevenção contra o acidente, é uma oportunidade dos funcionários encontrarem fora do hospital. Com certeza. Isso é muito importante junto à turma. É inexplicável. E como foi participar da corrida? Sensacional, porque esse ano foi minha primeira vez. Foi muito bom. Essa corrida, ela significa bastante para o Hospital Nossa Senhora das Dores, que é uma outra linha de atuação nossa, que é a prevenção e promoção de saúde dos colaboradores. Então, em vez de a gente cuidar da saúde, a gente cuida preventivamente com os colaboradores, estimulando o exercício físico. Quantos funcionários, quantas pessoas vão participar dessa corrida hoje? Dessa corrida, este evento, temos 127 colaboradores inscritos para poder fazer essa caminhada e essa corrida juntamente com a equipe do hospital. Além da prática do esporte em si, essa corrida, ela traz algum benefício no relacionamento entre os funcionários? É, com certeza. Traz um ambiente amistoso em que todos podem interagir e, além de tudo, se beneficiar com a prática da atividade física.